Com as aulas presenciais suspensas desde o ano passado, esta tem sido a rotina do professor de informática Marcelo Kiu. Ele leciona de forma remota, com turmas pela manhã, à tarde e à noite. Entre uma aula e outra, o Marcelo encontra sempre um tempinho para vir a esse espaço, que é um dos preferidos da casa. É aqui que ele tem colocado o seu hobby em prática, mais do que nunca. No espaço montado em casa, a produção é constante. Entre as paixões estão as ferramentas, que em suas mãos ganham uma vida nova. Marcelo faz questão de reaproveitar peças antigas, mas também fabrica muita coisa, utensílios diferentes. Tem cortador de pinhão, porta-violão, porta-toalha e até porta-coador. A paixão pela marcenaria começou na adolescência, mas foi com a pandemia e a permanência maior em casa que o hobby se tornou uma segunda profissão. Para mim, representa honrar a cultura, honrar a nossa cultura. A nossa civilização aqui no Brasil foi feita da marcenaria, da carpintaria e outras artes, coisa que ao longo do tempo estamos esquecendo. Aproveitando até o tempo da pandemia, em que a gente ficou recluso em casa, aproveitamos para colocar em prática os cursos que a gente tem feito em Pomerode, cursos online, com relação à marcenaria fina. Muito do que ele faz ocupa lugar dentro de casa. As peças se tornaram objetos de decoração. Quem acompanha tudo de perto e tem o maior orgulho desse trabalho é a esposa Adriana, que é pedagoga. Ela até ajuda a finalizar algumas peças, faz a pintura e dá aquele toque feminino. Eu gosto muito, nós temos essa afinidade em relação às artes, então a gente sempre está discutindo, verificando qual seria a possibilidade do que fazer com aquela madeira, como organizar o espaço, vídeos, na verdade, que a gente assiste, a gente troca. Então a gente acaba fazendo uma parceria bem bacana, tanto na nossa profissão, que eu também trabalho na educação, como nesse hobby. As peças que o Marcelo fabrica são comercializadas em uma página no Facebook e ele também aceita encomendas. Temos um perfil chamado Madeirarte PB, onde muitos trabalhos que eu fiz e que já estão na mão dos clientes estão lá. Se alguém quiser alguma coisa pode encomendar? Pode encomendar, está lá no nosso celular, nosso e-mail, pode encomendar sem problema. Descrição e Legendas por Querida Criança de Deus